Cadastro Nacional da Agricultura Familiar é tema de dia de campo realizado na Copa Gris em São Sebastião, Alagoas Dia de Campo da Copa Gris reuniu agricultores de cooperativas da região agreste no município de São Sebastião com o objetivo de compartilhar informações a respeito das regras do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF O CAF define o público beneficiário das políticas públicas e qualifica os empreendimentos familiares rurais Bom, a partir do CAF, aquele agricultor que tem a sua unidade de produção ali sendo beneficiada pela família evitando até o êxodo rural, a gente vai conseguir para o agricultor ter acesso a diversas políticas sendo o PRONAF, Garantia Safra, PNHR, que é a aquisição de casas, diversos outros programas que vão facilitar e melhorar a vida do agricultor familiar O evento também encaminhou as demandas de assistência técnica da agricultura familiar local Nosso foco nesse momento é mostrar cada vez mais a importância da união da agricultura familiar porque a gente percebeu que está vivendo meio que uma dispersão então a gente está tentando atrair esse agricultor de volta para a cooperativa e mostrar para ele que juntos, os agricultores juntos com a gente eles vão ter muito mais benefícios e também eles vão ter uma garantia de que o produto que ele vai produzir, ele vai conseguir receber por isso então a gente está trabalhando justamente em ganhar essa confiança com o produtor e cada vez mais ampliar e atrair mais ainda os produtores daqui da nossa região Nós tivemos o prazer no evento do ano passado é um prazer estar novamente aqui com todos eles participando, aprendendo para levar para aqueles que não compareceram mas é um evento que tem fortalecido muito aos agricultores, principalmente da agricultura familiar A gente está promovendo os eventos que tem plantas da agricultura para aparecer no futuro familiar Agradecer as parcerias que a gente tem como secretário da agricultura, o prefeito que sempre está junto com a gente dando suporte e isso aqui na história da Unicafo, a companhia, promovendo esses eventos para todas as cooperativas O dia de campo integrou o circuito de eventos técnicos da Unicafes Alagoas A Unicaf só tem colaborado, só tem trazido para as singulares aquilo que é nossa responsabilidade enquanto diretor, enquanto também agricultor familiar. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!